Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções, seja bem-vindo a este momento de meditação da Palavra do Senhor. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso chegue até você neste momento. Que o Senhor, ao nos abençoar, nos dê a sua paz e nos dê também a perseverança no caminho de conversão que nós devemos trilhar a cada dia. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje é dia 6 de abril de 2024, sábado da oitava da Páscoa. Nós estamos celebrando na liturgia da igreja este tempo abençoado da oitava da Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, nós fazemos brotar em nossos corações essa alegria pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E somos chamados a acolher a luz de Jesus, que ele nos conduza à salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, juntos nós iremos meditar o evangelho próprio deste sábado da oitava da Páscoa. Evangelho que é segundo São Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 15. São Marcos, capítulo 16, versículos 9 a 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado sete demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a dois deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que acompanha o canal Orações e Canções. Estamos vivendo na liturgia da igreja, a oitava da Páscoa. Um momento em que nós temos a oportunidade de ouvir com mais atenção os relatos da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. relatos que são abundantes nos textos dos evangelhos e também nos demais escritos do Novo Testamento. Assim, nós somos chamados a reafirmar a nossa fé na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Acontecimento central da nossa fé. Acontecimento decisivo para a nossa salvação. Nosso Senhor Jesus Cristo por nós padeceu, foi crucificado, morto e sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Uma vez ressuscitado, permaneceu com seus apóstolos durante quarenta dias. E após esse tempo, ao céu se elevou. E nosso Senhor Jesus Cristo acompanha com seu poder e com a sua autoridade a sua igreja. Igreja que ele instituiu e deixou neste mundo para continuar a sua obra de salvação. Nesse trecho do evangelho que nós ouvimos hoje, a conclusão do evangelho de São Marcos, nós encontramos um resumo das aparições de Jesus ressuscitado. Vale lembrar que o evangelho de São Marcos foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito, por volta do ano setenta. E quando São Marcos escreveu o seu evangelho, muitos que viram Jesus ressuscitado ainda estavam vivos. E São Marcos, recolhendo a experiência daqueles que viram o ressuscitado, transmite esse acontecimento para as gerações futuras. Inclusive para nós, que hoje, ao lermos os relatos da ressurreição de Jesus e das aparições do ressuscitado, devemos crescer na fé e acolher a sua presença e a sua ação em nossa vida. Interessante que o evangelista São Marcos nos diz que em uma das suas aparições, Jesus ressuscitado chama a atenção dos seus apóstolos, porque eles não quiseram acreditar naqueles que já tinham visto o ressuscitado. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus nos convida a cada dia a crescermos na fé e a superarmos, com a sua graça, a dureza de coração. Jesus repreende os seus apóstolos por causa da falta de fé e pela dureza de coração. Atentos à palavra do Senhor. E seguindo Jesus que ressuscitou e que está vivo na Eucaristia, devemos pedir a cada dia a graça de crescer na fé e que o Senhor nos livre da dureza de coração. Para isso, que nós tenhamos sempre com a força do Espírito Santo a devida sensibilidade para acolher a palavra do Senhor. E todos nós, seguidores de Cristo, todos nós, membros da igreja, estamos incluídos neste mandato de Jesus e de pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. E no centro da pregação do Evangelho está esta verdade. Jesus Cristo ressuscitou e está vivo. Acolhemos Jesus. Sigamos Jesus, o nosso Salvador. Que Ele nos ilumine com a sua luz e nos dê a graça da salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.